Yo, 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 yo Yo, 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 yo Vai tacar, 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 mas eu vou te matar na minha resposta Porque mano, eu nem preciso usar minha lírica Porque ter fraco pra caralho não vale uma lágrima Segundo round, direito de resposta Solta aí Brabo, brabo, é mais familiar Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem Ó, ó, então Puxa pra mim, meu mano, vem, só vem, vem, você não usa sua lírica, cuzão, você não tem Entende uma coisa, que eu já vou te explicar Se liga, olha só, eu vou argumentar Aí tu quer falar de roupa, nem tô te entendendo, tô te contradizendo Sabe por que, meu mano, uma improvisada Mas minha roupa é nova, e ganha as suas procuradas E que calma, meu mano, que você vem de longe Porque olha só, meu mano, que eu tô na paz de longe E olha só o que eu vou te falar Eu te ganho na paz, meu monge, ou na paz de um diá Tu vai argumentar, tem nada pra falar Pediu pra começar, tá com medo, vai arredar Já tá de parar, parar Sabe que tu não sustenta, não aguenta Contra o descolado, se apresenta E olha só, meu mano, o que eu vou te dizer Pode virar o beat, o outro é pra bater O beat não virou, mas mesmo assim eu te espilacho Tá dando que, meu mano, eu te rebaixo Por um bit no bagulho, vai dando que você é escoito Vou passar o pulo, vai, vai, vem Mas com o que o senhor diz, anéis Eu vou matar aqui o cajado de Moisés Vem comigo, meu mano, essa rima amarela Tu sabe que na rima não entende nada Vem comigo, sua muita rima é proceder Vem comigo, meu mano, essa rima é elaborada Você nem vai ter nada, hoje não improvisada Tu vem de rock não, você guarda o seu clã Que se for eu fui, mano, eu pegando assim, irmão E ela vem na cana, e isso é rima, mano Vai vendo que eu tranquilo, mano, isso perano Sabe por que eu vou, mano, tome uma diaruanda Eu tô mais feita e me ensina a cantar pro Levanta e anda, para o cara que é padeirante Eu não sou traficante, pagando que eu não sou iniciante Ai, meu mano, bagulho é bom do rimativo Hoje você sai com fama, só que fama é negativa Segundo round, direto de resposta, do CFP Quarenta e cinco segundos Vô, 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 vô Aí, aí, aí Cadeirante não anda, escuta o que eu tô te dizendo Vou ser rima, tomar o que ele levanta Até sair correndo, vai soltar Fica aqui, vai vir ganhar Fica aqui, vai ser o que eu vou, moleque Cê sabe, não sabe improvisar Sabe por que, parceiro, você é um fudido Não tem limpa, fatiga e a mano, eu nem preciso Cê sabe que cê é fraco, falar de decorrada Mas sabe que você não manda rima improvisada Me comparou com os outros, mas aqui eu vou além Seu nível de rima é merda, eu não comparo com ninguém Cê é fraco, paparão, cê não vai me vencer Cê sabe que cê vai ter de frente com o FP Sabe por que, sua derrota é notora Cê fala bem que eu vi de longe e hoje eu vou levar minha vitória Sabe por que, parceiro, não vacila Não faz assim, leva uma vitória e seu crânio na mochila Primeira batalha da noite Foi isso, chefe Escolado e FP Braba FP e descolado E tá falado do que gostou da M do posteiro do MC, FP Para confirmar, descolado FP Fui, FP Fui, Fui Fui